Música O Parlamento Nacional sugera-Govarno identifica de dia que antes oferece uma bit-like. Música Deputado Luiz Roberto Leurussi Plenarias Mananê sugera-Govarno Ato identifica de dia que condição população nebe merece duni ato retang uma bit-like. Deputado bancaracuntone ato assunto ne, tamba desconfia a moça discriminação e o projeto construção uma bit-like. Itania, pobo-sira nebe merece para ato retang duni be, umane para a saúde hela, da maçã da retang tia. E da nebe macança boate, la merece ato retang ne, ele ne for na fatim ba, ato retang na fatim. Tempo de exemplo, oi da e a manatuta, oi quando a lima lau, quando a visita, ele torres o irem, a me consegue identificar. A gente tem que fazer o relatório, o preparado diagnóstico, oi não tem que entrar no governo. Para tomar uma malhá, ele tem que fazer essa morte. Tanto a gente, a gente, ela mora de mental, a gente, a gente, ele feia a gente, A gente vai verificar o programa de pessoas que estão aqui. A gente vai verificar o programa de pessoas que estão aqui. A gente vai verificar o programa de pessoas que estão aqui. A gente vai conseguir identificar. Isso é uma perigão de ajustamento. Fátima Pereira, Elugayo, Jemen.